A gente está na região das mais secas do Brasil, ou se não, a mais seca do Brasil. Você tem pouca chuva e as águas retiradas dos poços, elas salobram. Muitas vezes, 50% da salinidade do mar, ou até mais. Desde 2011, que a gente não tem chuva para lucrar, para produzir milho, feijão, alimento para os bovinos. E a água do consumo, né? O consumo humano, né? A gente não tem água aqui. A gente bebia água antes do desalinizador da Operação Pipa, né? Do exército. É uma água que não é muito potável, né? Ela vem de açudes, a qual as cidades deságuam dentro do açude. Na minha família, por exemplo, sempre o menino tinha diarreia, por conta dos coliformes fecais que vêm na água, né? O desalinizador solar se torna, de fato, uma das melhores tecnologias para a convivência com o semiárido. Nós fazemos com que a água que sai dos poços, que está salobra, entre nesses desalinizadores. E só a partir da energia solar, sem custo algum, para a questão também ambiental, a gente acaba por fazer com que a água se torne potável. A água do poço é salobra. Aí a gente vem, quando tem mais ou menos uns dois dedos de água, a gente para e já vai para a outra. Aí agora é esperar o sol. O sol bateu aqui, é como você está vendo aqui, ó. Dá a temperatura lá embaixo, essa água vai subir, vai pegar aqui no vidro, só a água, porque o sol não sope, porque ele é pesado. Vai escorrer no vidro, chega na calhazinha, chegou aqui na calha, ela vai descer e vai cair lá na caixa lá. Em cada desanalizador, como está essa daqui, olha, do jeito que essa daqui está produzindo, vai ser de 15 a 16 litros. Limpa de tudo, de micróbio, de toda quantidade de troço que você imaginar. Limpa de tudo, zero sal. As análises fisico-químicas comprovaram que, de fato, a água está sem nenhum dos sais. Nós temos, de fato, uma água destilada e nós comprovamos, através da análise microbiológica, que não existe nenhum agente patógeno. São seis famílias, né, que abaixessem esse desanalizador, são seis famílias. Então, essas casas que bebem dessa água aqui, não existe da barriga, não. Não precisa botar cloro, não precisa fritar, ela já é toda pronta. A gente construindo de uma forma participativa e melhorando para que aquela tecnologia, ela se adeque à realidade do agricultor. Foi boa a participação, teve a oficina de uns assentados todos, né, para eles aprenderem a fazer as casinhas, né. Algumas pessoas já fizeram, né, na região. Quase todo dia a gente tem visita aqui do pessoal para aprender como é que faz para poder estar levando essa tecnologia para outras pessoas, né. E sempre primando para que ela seja simples e seja uma tecnologia social, para que o agricultor possa construir em todas as suas etapas e o material seja facilmente adquirido na região. O principal objetivo nosso é que essa tecnologia chegue ao máximo de comunidades, porque a preocupação nossa, de fato, é fazer com que as pessoas aprendam a tecnologia e que elas possam replicar. Os agricultores, eles, no momento que eles se apropriam da tecnologia, é tudo muito simples para manter, né. Eu vejo como algo sustentável, algo que pode melhorar muito a situação hídrica do nordestino. Atualmente, nós estamos trabalhando com cinco assentamentos condensalizadores. Um percentual em torno de 142 famílias. E o nosso projeto é para a construção de 700 condensalizadores. Aí, graças a Deus, depois que eu consegui esse condensalizador, a gente nunca precisou ir pegar água em outro lugar. Eu sou a melhor qualidade de vida para todo mundo, né. Veio para mudar, né. E aqui a gente está vendo, através das tecnologias e das parcerias, que tem como a gente sobreviver e viver bem, né, no semiárido brasileiro. E aí Legenda Adriana Zanotto